A contratação do novo técnico, como é que anda, se está próximo de ser anunciado, a diretoria, já na semana passada no Rio a gente conversou, você disse, olha, vocês podem ter uma surpresa na semana que vem, como é que está essa negociação? Não, quanto ao treinador a gente está trabalhando, né, o Santos está conversando com algumas pessoas, alguns treinadores, e não mudou muito, né, quando a gente conversou no Rio de Janeiro ainda a situação não mudou muito, e eu acredito que nos próximos dias vai ter uma novidade, vai ter alguma novidade, mas é difícil te precisar, né, se é daqui um dia, dois dias, uma semana, mas que a diretoria está trabalhando, está trabalhando, e estamos buscando aí um nome que se encaixe exatamente com o perfil do Santos, com o projeto que a gente tem para o ano que vem. Jamel, esse nome já existe? Vocês já têm um nome, já estão conversando com esse nome e estão tentando acertar a vinda deles? Seria isso? A gente está, como eu falei, a gente está conversando com alguns nomes, alguns treinadores, com alguns empresários de treinadores, e, claro, a gente tem um ou dois que são as preferências, mas isso aí, enquanto não tiver uma resposta oficial desses treinadores, a gente não vai poder anunciar. Jamel, duas em uma, não há nenhuma chance do Marcelo ser efetivado para o ano que vem, gostaria que você falasse sobre isso, e se há possibilidade desse treinador ser contratado e só trabalhar na próxima temporada? Há, há possibilidade do treinador ser contratado e vir só na próxima temporada, como também de chegar agora. Depende muito da situação desse treinador, definir realmente o nome do treinador e a gente poder contar com ele, depende da necessidade, tanto dele como do Santos. E, quanto ao Marcelo, o Marcelo é um auxiliar técnico da comissão permanente do Santos, que foi uma ideia, uma ideia não, uma política que o Santos teve de manter uma comissão permanente exatamente para situações como essa. Eu acho que o Marcelo está fazendo um trabalho excelente, se você for ver aí os quatro jogos que a gente teve, foram contra os quatro melhores times, vão pegar o quinto melhor time agora do Brasil, são times que estão em boa fase e o desempenho do time na mão do Marcelo acho que está sendo muito bom. Agora, ele é um auxiliar técnico contratado do clube, dificilmente ele vai ser efetivado. Jameli, vocês chegaram a pensar realmente em Carpejano, como está sendo comentado por aí, e se pensou por que não deu certo? Não, tudo é especulação. Tudo que falarem de nomes e de pessoas é especulação. Você sabe que o mercado do futebol é muito dinâmico, principalmente de treinador, que praticamente a cada semana tem um treinador que é demitido, que é contratado, mas nós falamos com vários, nós falamos com vários treinadores e estamos tentando aí chegar num nome que possa vir e ajudar o Santos ao ano que vem nesse bonito projeto que começa pelo Campeonato Paulista, depois da Libertadores. Jameli, há a possibilidade do Santos contratar um técnico estrangeiro ou não? Não, possibilidade sempre há, né? Você tem aí vários treinadores fora do Brasil que já passaram por situações de Libertadores. A diretoria hoje trabalha com dois nomes, né? Um deles é estrangeiro ou não? Não, não, não estou falando dois nomes, falei vários nomes. A diretoria trabalha com vários nomes, que cada um tem uma particularidade, cada um tem um perfil, um problema, tem uns que podem vir, outros não podem, outro que é muito caro, outro que é muito barato. Então, a gente está vendo tudo isso e acho que o principal nessa hora, né? É você não cometer nenhuma... atropelar, né? Você não atropela nada. A gente tem aí, como eu falei, a Libertadores do ano que vem, que é o projeto nosso. E que esse novo treinador tem que se encaixar nesse projeto e vir para fazer um grande trabalho. O Abelão, ele estaria dentro desse perfil? Um técnico que já venceu Libertadores, venceu o Mundial, conhece bem essa competição internacional que o Santos vai disputar. E para o grupo que o Santos tem na mão de qualidade, seria um treinador que estaria dentro desse perfil? Olha, a gente não vai comentar sobre perfil ou sobre a característica do treinador que a gente está pensando em trazer, porque isso gera uma série de especulações, uma série de boatos, informações desencontradas. E o currículo do Abel, não preciso falar para ninguém do que ele já fez, mas a gente não vai divulgar o perfil exatamente do treinador que a gente quer para evitar essas especulações mais para frente. O que foi o nome dele? Não, é o que eu falei. O currículo que o Abel tem, você vê aí, é um dos grandes ganhadores do futebol brasileiro. Lógico que agrada. Jamel, existe claro um orçamento no Santos, se há o teto salarial para os jogadores. Queria saber se o treinador que vai assumir o Santos também tem que se enquadrar nesse teto salarial, por exemplo, que ganhava o Dorival Júnior, o Santos não paga mais do que ganhava o antigo treinador, porque chegou-se a especular que o Abel, no primeiro contato, chegou a pedir 900 mil reais por mês. Então, mais uma vez, é especular, é especulação. Primeiro, que a gente tem que definir o nome, depois falar de salário, falar de tempo de contrato e tudo mais. Mas o Santos é um time grande, é um time que vai procurar ter um treinador do nível do time, do nível do Santos. Agora, a questão de salário, de limite, de teto, isso aí, cada caso é um caso. Uma coisa clara que a gente tem é que esse treinador não vai vir, como alguns outros clubes, ou como aconteceu aqui, com uma comissão inteira de profissionais que venham trabalhar. Exatamente com quantos esse profissional vai vir, a gente não sabe, vai ser cada um uma questão particular, mas que nós vamos manter a nossa comissão técnica aqui, nós vamos manter a estrutura que foi feita depois da saída do Dorival.